Mais uma atração, mais uma atração que é um sucesso no mundo inteiro, mais um programa Nada Além da Verdade. Vamos ver, vamos ver, quem será, quem será, quem será que passou pelo polígrafo, quem será que respondeu 100 perguntas, quem será que não mentiu em nenhuma das 100 perguntas ou quem será que mentiu em algumas das 100 perguntas, vamos ver de que se trata, vamos ver. Ellen Ganzaroli é uma paulista que encanta o público com seus olhos cor de mar, conquistou vários títulos em concursos de beleza, foi modelo, assistente de palco e hoje é apresentadora do SBT, Ellen Ganzaroli é corajosa e respondeu 100 perguntas sobre sua vida pessoal ligada a um detector de mentiras, agora ela vai responder algumas destas perguntas no palco, para ganhar o prêmio de 100 mil reais, Ellen Ganzaroli precisa falar a verdade, nada além da verdade. Ela já está acostumada com as palmas desta plateia, vem aí Ellen Ganzaroli, pode entrar Ellen Ganzaroli, aí está chegando, está chegando. Ellen, já vimos anos conversando nos bastidores, você me disse que você trouxe um concurso de beleza aqui para o programa, porque tem razão, essa moça aqui, Elayane, quem é ela, Elayane? Minha irmã, mais nova. Ela é mais nova? É a mais nova caçula. É a caçulinha? É. E aquele rapaz ali feio, aquele Edson, quem é? Meu irmão, no meio. Quantos irmãos vocês são? Dois, eles dois, só os dois. Ah, vocês são três filhos? Somos em três filhos, eu sou a mais velha. Vocês são de São Paulo mesmo? São Paulo? São Paulo, capital, eu nasci em São Paulo, eles também, mas a gente morou nove anos em Presidente, Venceslau, no interior de São Paulo. E aquela outra mocinha, Verônica, quem é ela? Minha prima. Você é prima? É, a gente cresceu juntas, ela é prima da minha tia e eu considero ela como prima desde pequena. E aquela loirinha ali, a Antoniela, quem é ela? Minha amiga Antoniela. Ela é sua amiga? Ela que também me ajudou no vestir, minha personal style. E aquela Suelen, quem é a Suelen? Minha amiga Suelen. Ah, então você já tem amigas bonitas, só tem amigas bonitas. Agora as suas amigas são loiras, porque assim você sobressai, é isso. Será, meninas? Não sei. Assim, eu não sou morena na verdade, eu pinto o cabelo de preto. Ah, você não é morena? Meu cabelo é um castanho bem claro. Você não é morena da cabeça aos pés? Não. Não. Então, senta lá, senta lá. Mas, Helen, você enfrentou o polígrafo? Enfrentei. Respondeu sem perguntas? Sem perguntas. Só respondeu sim ou não? Sim ou não? Isso. Você acha que você não mentiu nenhuma vez? Ah, claro que eu acho que eu devo ter mentido sim. Ah, mentiu? Tem umas perguntas meio pegadinhas, Silvia. Você acha que mentiu? Eu procurei ser sincera em todas. Mas tem algumas perguntas assim que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu respondi o que o meu coração mandou. Você estava no camarim quando eu cheguei e cumprimentei vocês que estavam no camarim. Você sabe que tem duas pessoas aguardando a sua saída. É mesmo? Você não viu? Não. Você não viu as duas pessoas que estavam contigo no camarim? Quem? Ah, você não reconheceu quem são as artistas que estavam lá? Ah, sim. Reconheci, claro. Tem duas moças muito bonitas. Elas estão aí porque se você por acaso mentir, na terceira, na quarta, na sétima ou na oitava pergunta, você sai e elas dão sequência ao programa. Não, mas eu sou muito sincera e eu vou procurar responder tudo com sinceridade. Elas estão aguardando a sua mentira para ocuparem essa cadeira quente. Mas eu não vou deixar não. Como é que você está? Está nervosa? Um pouco ansiosa. Eu estou ansiosa. Tá. Mas você está mais nervosa aqui no palco ou mais nervosa quando você apresenta o programa com o Caco? Com o Caco eu não fico nem um pouco nervosa. A gente tem uma empatia muito grande um com o outro. E o pessoal de casa também trata a gente com muito carinho. Eu estou com um pouquinho de frio na barriga porque você está aqui do meu lado. Só por causa da minha causa ou por causa das perguntas? Não, mais por sua causa. Por minha causa. Ainda bem. Você não vai ganhar os 100 mil? Lógico que vou ganhar. E vai ganhar nada, que triste ilusão. Vai ganhar nada. Vai mentir logo na quinta, quer ver? Não. Vai mentir na quinta. Eu te conheço. Não, não vou. Eu sei que você não mente. Para os amigos você não mente. Mas eu estive conversando com a Sueli e com a Antoniella que são suas amigas há algum tempo. Elas me disseram que você mente muito, mente muito mesmo. Fora as duas. Vamos ver aí. Vem a primeira pergunta. Vamos lá. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Você com toda certeza vai na praia. Claro que vou. Você já foi na praia com ela, Antoniella? Com a Helena. Ou não? Já foi na praia com ela, Sueli? Já? Você já foi na praia com ela, Eliane? Já? Também você já foi na praia com ela, Eberson? Também você, Verônica? O que você acha? Ela vai dizer sim ou vai dizer não? O que você acha, Eliane? Vai dizer sim? Vai dizer sim? Como sim? Vai dizer sim? Vai dizer sim? Como sim? Como? Elas já leram a pergunta, você não pode ler. Você já foi na praia, claro? Claro que sim. Qual é a praia que você frequentou mais tempo? Ah, eu vou muito ao Guarujá, Maresias, Rio de Janeiro ali. Então você conhece bem as praias. Conheço. Onde é que você se sente mais à vontade? Assim na praia. Qual é a praia que te deixa mais tranquila, mais sossegada? Rio de Janeiro, né? A praia ali na Barra da Tijuca me deixa muito à vontade. Lá mesmo que viram você. Eu fui várias vezes. Lá mesmo que viram você, olha só. Viram. Você já ficou sem a parte de cima do biquíni na praia? Sim ou não? Várias vezes. Ah, sim ou não? Sim. Sim? Várias vezes já fiquei. Mas em qualquer praia que você vai, você tira logo a parte de cima? Não. Quando eu fui fazer umas fotos com uma marca de biquíni que eu sou garota propaganda, várias vezes eu tive que me trocar na praia e só... Não, não, mas sem propaganda, sem fazer fotos assim na praia. Tockless? Só com você assim, tranquila. Topless? Não, nunca. Nunca. Não. Mas já ficou. A sua resposta é sim ou não? Você já ficou sem a parte de cima do biquíni na praia? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos ver o que diz o detetor de mentiras. Esta resposta é... Verdadeira. Eu sabia que você ia dizer sim e que todos aqui disseram sim antes de você. Olha que vocês vão falar. Vem a segunda pergunta desta primeira rodada. Vamos ver. Bem, provavelmente você está com mais de 20 anos. Óbvio, sim. E provavelmente você já teve mais de um namorado. Sim, claro. Já teve namorados altos, namorados baixos, namorados ricos, namorados pobres, namorados... Sim. De todos os tipos. Teve namorados artistas, namorados que não eram artistas. Eu namorei pouco, mas eu tive diversos diversos. Bem, mas teve namorados. O que você acha? Ela vai dizer sim ou não? Sim, sim. Alguma sim. Vai dizer sim? Com certeza sim. Vai dizer sim? Vai dizer sim? Sim. Então diz logo sim, sem saber qual é a pergunta. Não, eu quero saber qual é a pergunta. Então a pergunta é a seguinte. Você já ganhou do namorado uma joia cara de presente? Eu já ganhei? É. Cara. Sim. Já um relógio. Cara. Do meu atual namorado eu ganhei um relógio de presente, eu adorei. Caro. Caro. Tem certeza? Absoluta. A única coisa que você ganhou de um namorado foi só uma joia cara, só, mais nada. Não, já ganhei outras coisas, anel, corrente, brinco, mas o relógio foi o mais caro. Muito bem. Então a sua resposta é sim? Sim. Vamos ver se ela vai continuar no programa, vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Já antecipava o sim. Todos disseram sim. Vamos ver quando eles disserem não. Não. Terceira pergunta dessa primeira vez. Ah, agora é que eu quero ver. O que que você achou? Agora é que eu quero ver. Olha a cara dela. E, Laiane, o que que você acha? Sim ou não? Nunca não. Não? Não. Você é a inversão? Não. Por que não, gente? Fica quieta aí. Você, Verônica, o que você acha? Jamais. E você, Antoaninha? Não. Não? Não. Não adianta você. Se você mentir, você vai sair do programa. Eu não vou mentir. A máquina vai acusar que é mentira. E todo mundo sabe que isso aí é uma... Você vai ter que dizer sim, porque é verdade. Por que eu vou ter que dizer sim? Você vai ver. Se você disser não e a máquina disser sim, tá fora. Não, Silvio. Eu sou sincera. Tá fora. Você teve um caso com o Gugu? Não. Jamais não, Silvio. Ele é só meu amigo, uma pessoa muito querida. Sempre me tratou com muito carinho. A gente se abraçava no palco, se beijava com carinho no rosto. Mas sempre, sempre com carinho e amizade mesmo. Não teve um caso com o Gugu? Como pai pra mim. Não teve um caso com o Gugu? Não, nunca. Jamais. Agora vai embora do programa. Como? Acho que não, Silvio. Não. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Esta resposta é... Verdadeira. O Gugu é comprometido, Silvio. Ô, Gugu, você ficou espalhando pra todo mundo, ia casar com ela. Como assim? Ia casar, ia ficar noivo dela. Não. Quer dizer que você que estava mentindo, vou colocar você nessa cadeira, Gugu. Quero ver se é verdade ou se é mentira. Eu queria ver o Gugu aqui na cadeira. Agora todo mundo já sabe que você não teve caso com o Gugu. Não, é meu amigo, né? É uma pessoa mentira. Próxima pergunta desta rodada. Ah, isso aí. O que você acha? Agora eu vou perguntar. Ela vai dizer sim ou não? Ela está pensando, Silvio. Eu estava lendo. Vai dizer sim? Vai dizer sim, Jerônica? Vai dizer sim? Vai dizer sim? Não. Não, eu vou que não, Silvio. Você vai dizer não? Então vamos lá. Quando você sofreu um acidente de carro, foi culpa sua sim ou não? Não. Não foi culpa sua? Não foi culpa minha porque, na verdade, um animal cruzou a minha frente, um cachorrinho branco e eu desviei porque eu não tenho coragem de passar por cima de nada. Eu tirei o carro, desviei e acabei capotando o carro. Não era a minha intenção capotar também, mas eu acho que se hoje acontecesse de novo, eu passasse, se um cachorro passasse na minha frente, eu desviaria e quem sabe poderia causar um acidente. Então? Mas não foi culpa minha. Quando você sofreu um acidente de carro, foi culpa sua? Não. Não. Não foi? Não. Foi do cachorrinho. Vamos ver se o detetor de mentiras está com ela. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Bem, aliás, quem estava aguardando essa sua resposta era o agente de seguros. Por quê? Que deveria pagar a sua pólice. Se você tivesse dito que a culpa foi sua, ele não pagaria a pólice. Como a culpa não foi sua e a máquina registrou que você está falando a verdade, ele já sabe que vai ter que pagar a indenização. Vai ter que pagar o seguro. Por favor. Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Bem, você acha que as suas pernas que você está exibindo e que exibe com bastante frequência, você acha que as suas pernas são mais bonitas do que seu rosto? Na minha opinião, o que meu coração está dizendo é que não. O meu rosto, não estou sendo prepotente aqui, mas é o meu cartão de visita. É o que eu mais vendo, apesar de gostar muito de mostrar as pernas, que eu acho que tem que mostrar enquanto é tempo, né? Estou nova ainda. Se não chega nos 40, não dá mais nos 50. Mas eu acho que o meu rosto é o meu cartão de visita, é o que eu mais vendo. A pergunta não foi essa. Você acha que suas pernas são mais bonitas do que seu rosto, sim ou não? Não. Não? Não. Você acha que o rosto é mais bonito? Eu prefiro. Então é não. 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 O meu rosto é não. 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 Vamos ver se ela vai continuar no programa. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. É, por enquanto vai indo bem, por enquanto vai indo bem. Ai Silvio, eu vou bem. Última pergunta desta rodada. Ah, ah, quero ver. Quero ver o que é que você vai falar. Você é sincera. O que você acha ela é? Já? Já. Hein, Eberson? Já? Já, já, já. Ah, agora quero ver. Quero ver se você vai dizer que não agora. Porque ele está aguardando aí para eu poder entrar em cena e desmentir você. Além da máquina. Ele está aí. Ele fez questão que nós fizéssemos essa pergunta para você. Quem é isso aí? Você já ficou com algum cantor sertanejo? Já, sim. Não vou precisar falar o nome, né Silvio? Não, não, não precisa falar o nome. Quer saber o nome? Não, não quero. Sim, já. Você já ficou com algum cantor sertanejo? Sim, já namorei. Namorou? Ficou. Ficou? Ficou. E considero a mesma coisa já. Já? Durante três meses. Você tem razão. Ela ficou com o cantor sertanejo. Está vendo? Aliás, foi nessa época que ela começou a pegar na viola. Ela pegava na viola e ele pegava no violão. Não, não. Eu pegava na viola. Era uma dupla afinada. Era uma dupla afinada. Eu pegava na viola para tentar tocar, aprender alguma coisa. A sua resposta é sim. 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 Vamos ver o que diz o detetor de mentiras. Essa resposta é verdadeira. É claro que essa primeira rodada é uma rodada muito tranquila. Você conseguiu passar por ela, mas não creio que vai acontecer isso na segunda rodada. Lógico que vai sim. Por esse motivo, como você já ganhou 5 mil reais. E fica assim para frente, você não recebe os 5 mil, recebe metade de 2.500. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Vou até o final. Até o final? Perdendo, claro. Não, ganhando. Vai até o final? Vai perder. Não. Você não mentiu nenhuma vez no polígrafo? Não, acho que não, né? Vamos ver. Vamos ver. Próxima pergunta desta segunda rodada. A carreira artística afastou você da escola? Sim, afastou, Silvia. Devido a eu trabalhar, assim, fazer muitos eventos fora, para poder ganhar dinheiro, me sustentar, né? Ajudar minha família. Eu abandonei os estudos, aí eu comecei a faculdade de jornalismo, parei porque não dava para frequentar a faculdade diariamente. Aí as pessoas ainda falavam, ah, empurra para a barriga, né? Eu falei, ah, não, eu prefiro, se eu resolvi fazer um negócio, eu prefiro me dedicar até o final, para ser uma grande profissional. Aí eu tranquei a faculdade, então ela me afastou dos estudos, sim. Então, você, essa carreira artística, afastou você de um diploma de universitária? Sim, de uma universitária, sim. Você não tem diploma? Não. A menina não tem diploma. Ai, sim. Não tem diploma. Por enquanto, mas eu vou terminar a faculdade. É uma moça que não tem diploma. Pretendo. A sua resposta é, a carreira artística afastou você da escola? Sim. Sim. Vamos ver o que diz o polígrafo. Esta resposta é... Verdadeira. Segunda pergunta desta segunda rodada. Ai, ai. Ai, ai. Você sabe, o que você acha, Elana? O que você está rindo? Já? O que você acha, Elana? Frequentemente. Frequentemente. O quê? Frequentemente. Você já enganou sua mãe dizendo que ia dormir e fugiu para ir se divertir? Sim ou não? Já enganou sua mãe dizendo, mãe, eu vou dormir. Mas fugiu para se divertir. Sim ou não? Fugir de casa? Não. Posso ter saído um pouquinho as escondidas. Sim. Já enganou. Já. Já enganou. A sua mãe dizendo, mãe, eu vou... Eu vou... Eu vou dormir. Eu vou dormir. Bobeou, você saiu. Mas rapidinho e voltei. Nem percebeu. Mas... Sim. Foi de leve, mãe. Faz tempo. Não briga comigo, não. Sim. Sim. A sua mãe está vendo o programa. Ai, vai me matar. Vamos ver qual é a resposta do polígrafo. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Oi, mãe. Terceira pergunta para essa filha que engana a mãe. Não, Silvio. Foi só uma vez. Quem é o filho que nunca mentiu um pouquinho de leve? Você acha, Ellen Gazzaroli, que o seu namorado... Atualmente você tem namorado? Tenho, namoro. Você acha que o seu namorado considera o seu físico como o seu atributo mais atraente? Sim, Silvio. Se houvesse uma opinião minha, eu acho que sim. Porque todas as vezes... Eu vou contar por quê. Todas as vezes que eu vou sair, eu coloco os vestidos um pouquinho mais compridos. Ele fala, vai com os pernões de fora. Tem que mostrar. É bonita para se mostrar. Vamos, coloca as pernões de fora. Então, eu acho que ele... Acha que o meu físico é o atributo que mais chama atenção, mais atraente. Que? Você que sabe. Sim. Sim? Sim. Vamos ver se é verdade. Esta resposta é... Verdadeira. Está indo muito bem. Está indo muito bem. Próxima pergunta desta rodada... Você acha que está acima do peso? É, eu acho que não tem mulher que acha que está bem 100%. Eu acho que eu poderia melhorar e emagrecer pelo menos uns 3 quilinhos. Voltar ao teu corpo que eu tinha quando eu entrei aqui no SBT. Não que eu esteja, eu acho que, né, além do meu limite, assim. Mas eu acho que eu poderia emagrecer uns 3 quilinhos a menos, assim. Ter um pouquinho menos. Então, você está acima do peso. Eu acho que eu poderia me dedicar um pouco mais à academia, coisa que eu fugi um pouco. Eu acho que sim, sim. Está acima do peso. Sim, na minha concepção, do que eu acho, sim. Vamos ver o que diz o Detetor de Medidas. Esta resposta é... Verdadeira. Vem aí mais uma pergunta desta rodada. Você já está na televisão há quanto tempo, hein, Aline? Há oito anos já, né? Já oito anos? Desde quando eu comecei na banheira do Gugu, oito anos já no SBT. Você acha que o seu sucesso na televisão se deve à beleza do seu corpo? Eu vou responder que sim e pretendo explicar, Silvio. Sim. Porque quando eu comecei na época, no Sabadão Sertanejo com o Gugu, que eu fui para a banheira do Gugu, eu não acho que quando me contrataram é porque a Ellen falava bem ou porque a Ellen sabia se comportar ou porque a Ellen sabia se expressar na televisão. Me contrataram, é claro, pelo meu físico, por ser uma mulher que chamava atenção. O Gugu comentou comigo, você é uma mulher de uma beleza diferente e eu quero você trabalhando comigo na banheira. Então, eu falo que sim, que eu comecei na televisão devido ao meu físico. Então, eu digo que sim. Não hoje, porque eu acho que hoje já não é tanto o corpo, né? Eu acho que as pessoas acabaram... Eu acabei conquistando o carinho das pessoas, o público me recebeu de braços abertos. E se eu estou aqui hoje é porque eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer. Eu espero poder aprender muito mais e estudar e me preparar mais. Mas eu acho que quando eu comecei foi devido ao meu corpo, ao meu físico, sim. Então, você acha que o seu sucesso na televisão se deve à beleza do seu corpo? Por eu ter começado com o corpo, sim. Sua resposta é sim. Sim. Vamos ver se ela está dizendo a verdade. Esta resposta é... Verdadeira. Verdadeira. E agora a Ellen vai aparecer no telão que você passou por esta rodada e que acaba de ganhar 10 mil reais. Ellen, eu acho que você deveria parar. Não, Silvia, por quê? Eu deveria continuar daqui pra frente e já me deram a informação de que você, na próxima pergunta, você vai mentir. Não, Silvia. Eu sou sincera. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar com meu coração. Mas é uma pergunta muito indiscreta. É? É muito indiscreta e que vai fazer com que você minta pra não prejudicar a pessoa na qual está inserida na pergunta. Ah, não. Aí... Não, não. Pretendo falar a verdade, Silvia. Vai prejudicar a pessoa, mas não vai mal. Quem é a pessoa? Não, você vai ver quando aparecer a pergunta. Não, vou ser sincera. Eu quero continuar. Eu acho que é melhor você mentir porque a pessoa tem responsabilidade. É? Pode ter um problema pra sua causa. É... O homem? Não sei. Não, vou ser sincera. Eu não conheço as perguntas. Não tenho nada. Mas me deram a informação que nessa você cai. Não, Silvia. Você está indo muito bem, mas nessa você vai cair. Vou continuar. Então, daqui a pouco, depois dos comerciais. Não tenho problema nada além da verdade. Hoje, com Ellen Gansaroli tremendo na cadeira. Não estou, não. Tô tão relaxada. Tremendo na cadeira. E agora é a próxima pergunta que provavelmente, pelas informações que eu recebi, ela vai mentir e vai sair do programa. Não, não vou mentir. Aí vem a primeira pergunta desta rodada. Você gosta quando comentam com você as fotos que você fez da Playboy? Sinceramente, de coração, eu me orgulho muito de ter feito a revista, que é uma revista muito conceituada no mercado, mas eu não gosto. Não. Eu fico tímida, eu fico com vergonha, eu tento desviar o assunto quando comentam comigo sobre as fotos. Realmente, porque quando eu fiz, foi no ano de 2000, eu fiquei extremamente nervosa, tímida, não queria mais fazer as fotos, mas eu já estava ali, já estava na chuva, era para se molhar, não teve como desistir. E até o J.R. Duran, que me fotografou, ainda disse, nossa, parece que eu estou fotografando uma virgem, meu Deus do céu, que vergonha é essa? Eu falei, ah, eu não sei, eu não me senti bem. Então, assim, eu me orgulho de ter feito, fiquei feliz, mas quando comentam comigo em alguma entrevista, não, eu não fico. Então, você não gosta? Não. Você gosta quando comentam com você as fotos que você fez da Playboy? Não. Não. Agora sim, você vai embora. Quer ver só? Máquina, pronuncie-se. Esta resposta é... Verdadeira. Fico muito chile, Nassil. Vem aí mais uma pergunta, vamos ver qual será. Bom, esta pergunta também, esta pergunta também vai comprometê-la. Hã? Vai comprometê-la porque você sabe que você é uma artista e que você depende de contratos presentes e futuros. Também. A pergunta que nós fizemos anteriormente já afastou você da revista Playboy. Estavam aqui os diretores da revista Playboy. Estavam. Tentando assinar um contrato com você. Para fazer uma nova... Mas pelo que você disse, se envergonha do que aconteceu no passado, ele já foi embora. Ah, eu pretendo não fazer tão certo. Agora tem mais uma turma aí, tem mais uma turma que está aguardando esta pergunta. Qual? Você vai ver. Quero saber. Você gosta de carnaval, não gosta? Adoro. Principalmente Salvador. Então, você vai para Salvador, vai para o Rio de vez em quando ou não? Já fui umas duas vezes. No ano passado, foi para onde? Eu fui... No ano passado eu não viajei, Silvio. Não. Fiquei aqui em São Paulo. De um modo geral... Eu fiz o programa ao vivo. Mas de um modo geral, você gosta de carnaval? Gosto, adoro. Vamos lá. Então tem aí uma comissão querendo saber as suas respostas. Cadê a comissão? Você sairia nua ou só com um tapa-sexo como destaque de escola de samba? Jamais. Nunca. Não? Não, Silvio. Recebi o convite há dois anos atrás, desenharam uma fantasia para mim, uma escola de samba, que eu não preciso citar o nome, na qual a minha fantasia era só com tapa-sexo. Na frente era de índia. Eu falei, jamais, gente. Não. Não. Se ela não estiver mentindo, pode ir embora. Pode pegar o mesmo carro da Playboy. Tchau, gente. Vamos ver o que diz a máquina. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Perdeu duas oportunidades de trabalho. A Playboy disse que ia pagar você uma soma que nunca pagou a nenhuma atriz. Ah, mas... E a escola de samba disse que faria dois desfiles, um em São Paulo e um no Rio, por sua causa. Mas eu saio vestidinha, Silvio. Perdeu. Não. Perdeu dois negócios. Tchau, escola de samba. Quem mandou vir ao programa, perdeu dois negócios. Próxima pergunta. Ah, agora que eu quero saber. A produção do Domingo Legal forçou você a fazer alguma coisa que você não queria? Não, Silvio. Inclusive, até no dia do polígrafo eu me lembrei dessa história que uma vez era para eu saltar de paraquedas, né? E eu tenho medo de altura. Muito medo. E aí eles... Mas faz, Ellen. Por favor, só tem você para fazer. Eu falei, gente, jamais. Não. A altura não é comigo. Desisto. Mas aí não tem quem colocar no seu lugar. Aí acabaram colocando a outra menina que trabalhava junto comigo, a outra assistente. Coitada. Morreu, né? E ela desenvolveu bem o papel. Não, não morreu, Silvio. Ela foi muito bem porque ela adora esse negócio de esporte radical. Agora, eu não. Eles nunca me forçaram a nada. Nada. Eu sempre fiquei muito à vontade lá para decidir o que eu queria fazer. E eles sempre me deixaram muito à vontade. Não. Nunca. Oito anos? Oito anos ao todo, né, Silvio? O trabalho? É, oito anos. Sete anos no Domingo Legal. Não forçaram? Não, não. A produção do Domingo Legal forçou você a fazer alguma coisa que você não queria? Não. Não forçou? Não. Vamos ver se é verdade. Esta resposta é... Verdadeira. Quarta pergunta dessa terceira rodada. Vamos lá. A sua irmã... O que você acha? É verdade isso? O que você acha? O que você acha? Ah, ser sincero. Sim, sim. Antes. Depois. É? Quê? Não é. É. Adora, né? Você conhece? Que adora, amigo? Acha que sim, Verônica? E você também acha que sim? Você também acha que sim, Sueli? Quer dizer que é uma... Adoro. Que coisa, né? Shopping center, então. Hein? Ela passa e para no espelho. Não, mas... Não, não, não. Em qualquer lugar. O espelho está parando. Quem você está falando de mim? Não, não. Você gosta de se admirar no espelho depois do banho? Gosta de ficar vendo como é que você está de frente, de lado, de costas, ou não? Sim, Silvio. Em qualquer espelho. Pode ter um espelho ali que eu vou... Se tiver um intervalinho, eu vou lá e vou ficar me olhando. Mesmo com roupa, sem roupa, eu gosto. Para ver se não ganha uma celulite a mais, uma gordurinha a mais ali. A sua resposta é sim. É sim. Toda mulher gosta, né, Silvio, de se olhar? Sim. Sim. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Esta resposta é... Verdadeira. Ellen, você acaba de ganhar 20 mil reais. Ellen, eu acho, eu acho que nesse programa é muito, muito difícil alguém ganhar o 100 mil. Porque são 100 perguntas. São 100... Você não fez o polígrafo? Sem perguntas. Não são 100? Sim, não. Sim, não. Sim, não. Tudo sim. Qualquer pessoa que sentar no polígrafo e for questionada e sem perguntas tem que mentir. Você mentiu, claro? Não. Eu acho que vai embora. Olha, o seu irmão está aí. Dá um presente para o seu irmão, dá um presente para a sua irmã. Para a minha prima. Leva a sua prima e as suas colegas para almoçar ou para jantar e leva os 20 mil. Muito melhor. Não tem desconto, não tem nada. Eu procurei ser muito sincera no polígrafo. Mas você não quer dizer nada. Eu sei que você foi sincera, mas a máquina não acreditou na sua sinceridade. Eu acho que acreditou, Silvio. Quem falou que não? Você deve ter mentido. Está se aproximando daqui a hora da mentira. Não, não menti, Silvio. Eu vou ser sincera. Leva os 20 mil. Não, é pouco. Não, quero mais. Não, tá bom. E quero participar até o final para saber todas as perguntas. Estou muito curiosa. Quero saber. Primeira pergunta desta rodada. Vamos lá. Você tem amigas? Tenho. Tenho. Você tem essa moça, por exemplo. Então, essa moça Antoniella. É a sua amiga? É a minha amiga. Há quanto tempo? Há muito tempo. Desde o ano de 2002? Então, seis anos. 2003, mais ou menos. Cinco anos. Aquela outra moça, Sueli, é sua amiga? É, já há dois anos. Então, olha bem para a Sueli. Olhando. Bonita. Linda. Olha na televisão. Linda. Bonita. Olha bem para ela. Eu falo, ela chama atenção. Quando a gente sai da parede. Linda também. Cadê? Olha na televisão. Viu? Viu? Não vou falar da sua prima, porque prima é prima. Prima é prima, não é? Irmã é irmã. Não, e depois a pergunta não tem nada a ver com parentes. A pergunta tem com amigas. É. Você acredita que é mais bonita do que suas amigas? Olha, amigas. Olha, amigas. Desculpa a sinceridade. Mas, né? Se eu não me achar, quem vai achar, Silvio? Sim. Sim? Sim. Acredita. Produzida ainda? Sim. Sim. Desculpa, amiguinhas. Eu acho vocês lindas. Está vendo só? Está vendo só? Agora, se ela falou a verdade, se a Magra disser que é verdade, que ela acredita ser mais bonita do que vocês, olha, vocês devem deixar a amizade dela nunca mais falar com ela. Perdão. Agora, se a Magra disser que é mentira, então aí ela apenas se julga bonita, mas no fundo, no fundo, ela não concorda com isso. No fundo, ela sabe que ela não é mais bonita do que vocês, nem dentro das amigas dela. Ah, Silvio, eu posso não ser, mas no fundo eu me acho, porque você tem que se achar, né? Então, você se acha? Eu acho, Silvio. É pretensioso. Não sou Silvio. Não fala. Vamos. Você acredita que é mais bonita do que suas amigas, principalmente essas duas que estão aí? Sim. 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 Vamos ver se é verdade, vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Eu não sei por que razão a senhora está dando palpite, a senhora não faz parte do programa, tá certo? Isso aqui não é o programa da Regina Mopato, tá certo? Não sei, porque a senhora estava dizendo para as suas amigas que ela é feia, então se ela é feia, essas duas aqui são dois jacarés. Então vai. Não consigo. Agora pergunta para elas, elas se acham mais bonita do que eu. Mas vamos para mais uma pergunta desta rodada. Não tem uma pergunta. Ah, claro. Aliás, vocês não estão aqui na entrevista, mas eu não posso fazer essa pergunta para vocês. Tô. Mas você teve namorado e ela e a exhibits? Não. Já casou? Não. Nunca teve namorado? Já. Já teve namorado? Então, em São Paulo? Sim. Em São Paulo. Então, eu acho que você não fez isso, né? Não. Não fez isso? A sua mãe tá vendo o programa, não tá? É, tá. Você não fez isso. Você também teve namorada, é, Berson? Já. Já teve namorada? Você já deu a pergunta? Namorada. Namorado? Namorada, claro. Namorada. Você teve namorada? Claro. Você já deu a pergunta? Li. Você fez isso que tá aí? Ah, eu sou homem, né? Não, fez? Ah, você fez. Mas não vou perguntar pra vocês, porque vocês... Vocês não estão na cadeira quente? Você transou com a pessoa em que deu o seu primeiro beijo na boca? Claro que não, Silvio. Não, porque meu primeiro beijo foi aos 12 anos de idade. Na verdade, foi um selinho, assim, né? E foi aos 12 anos de idade. Não, mas a pergunta não é selinho. Você transou com a pessoa em que deu o seu primeiro beijo na boca? Beijo cinematográfico? Então, meu primeiro beijo cinematográfico foi aos 13 anos de idade, lá no interior. Não, não transei. Foi só um beijo cinematográfico. Ele era gay? Hã? Não! Não era. Mas o que eu disse? Não. Não era gay. Eu tinha 13 anos. Ele tinha 14. Imagina. Se a mão boba subisse, a que eu descesse, eu ia dar a cabeça dele. Não deixo? Não transou. Não. A sua resposta é não. Não. Vamos ver se ela está dizendo a verdade. Essa resposta é... Verdadeira. Epa, epa! Está esquentando o negócio. Está indo bem. Calma, está subindo. Vai, calma. Calma. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Ah, meu Deus. Está bem, Silvio. Está claro. Isso aí, isso aí você não pode mentir. O quê? Porque não pode mentir. Pode ser a filha. Meus pais estão assistindo. Você, durante muito tempo, você acompanhou o trabalho dela junto com o Gugu. Olha que eu vou falar a verdade. Quantas vezes você colocou ela na banheira do Gugu? Uma porção de vezes, não foi? Ele queria até entrar, Silvio. Hein? Ele queria até entrar junto. Não. Junto, não. Queria várias vezes. Deixa de ser vaidosa. Não, não. Não comigo. Com as outras moças. Eram mais, né? Apetitosas as outras moças. Eu era magrela. Não dava muito pro gasto, não. Está tentando consertar. Não, não sei qual é a pergunta. Vamos fazer a pergunta pra ela, mas daqui a pouco, depois dos comerciais. Bem, vocês estão vendo a Ellen Gazzaroli sentada na cadeira quente. Só que antes de vir pra cá, ela respondeu sem perguntas no polígrafo. Querem vê-la? Então prestem atenção. As perguntas que Ellen Gazzaroli está respondendo no palco já foram feitas a ela num teste do polígrafo, o detector de mentiras. Ela já ganhou bastante, mas para chegar aos 100 mil reais, é preciso deixar de lado qualquer subterfúgio e dizer a verdade. Nada além da verdade. Você ouviu o que o locutor do programa disse. Tem que falar a verdade até a 21ª pergunta. Vou falar a verdade. Isso aí não é impossível, mas é difícil. Não, mas não é impossível. Você já está com quanto, 20 mil? E agora está concorrendo a 30 mil? Essa é a última pergunta da etapa dos 30 mil que eu aconselho você, se passar por essa, parar. Não. Quando você fazia banheira do Gugu, você foi assediada por algum artista? Várias vezes, sim. É para ser sincera. Sim, várias vezes. Não preciso dar nome aos bois, mas sim. Ah, quer dizer que eram bois, não eram artistas? Não, eram artistas, viu? Mas hoje está, não precisa dar nome aos bois. Eu perguntei artista. Você foi assediada por algum artista? Não só eu, como as outras meninas que participaram, as outras convidadas. Deixa as outras de lado. Sim. Não fica querendo dividir a culpa. Não fica querendo dividir a culpa. Você foi assediada por algum artista? Já fui paquerada, assediada. Nunca passaram dos limites, mas já fui assediada, já me paqueraram, já recebi propostas para jantar fora. Nunca aceitei, mas já recebi. Foi? Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Vem aí, o telão. O telão está aparecendo que você ganhou 30 mil reais. Já foram quantas perguntas em mim, já é 30 mil, então 6, 11, já foram, faltam, 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 faltam duas perguntas de 50, né? E uma de 100, só três perguntas. Eu vou até o final, senhor. Não, mas é justamente nessas três perguntas que você cai. Você não tem visto o programa? Tenho, assisti. Então, o pessoal fica assistindo em casa para ver. Onde é que a pessoa vai se pegar na mentira? Ah, mas eu vou ser sincera, eu vou responder a verdade. Você viu o programa da Roberta Close? Vi. Ela perdeu na última pergunta de 100 mil. Você, você tem orgasmo? Tadinha, se ela tem, senhor. Eu também tenho orgasmo, claro. É, aí não é, né? Só voltava a perguntar para ela, senhor, você já fez exame de paparicolau? De toque. Você já fez exame de babografia? Ah, ela deve fazer, não é, senhor. Não sei por que não perguntaram logo isso de cara para ela, assim, ela já perdia logo. Não, ela perdeu na última. Ela falou o que? Tenho, né? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Eu tenho até o ponto G, H, F, J, K. Ah, mas ela foi bem, Silvio. Vai? Vou até o final. Não vai desistir? Não. Vai cair, hein? Não vou. Tô avisando. Não, não vou desistir. Primeira pergunta desta série, vale 50 mil, duas perguntas. Você participou de concursos de beleza? Sim, vários. Foi Miss? Já. Miss? Miss, já. Você foi cantada por algum patrocinador ou jurado quando participou de concursos de beleza? Sim, já. Então você não é Ellen Gazaroli? Você é uma canção, todo mundo canta? Não, Silvio. Você é mais cantada do que a Mamãe Eu Quero? Os homens, né, são meio atiradinhos, então eles vêm para cima para ver como a mulher é, se a mulher vai ou não, se ela topa ou se ela não topa, lá passar uns dias ou uma noite, quem sabe, mas no meu caso não é... Topa ou não topa é o nome de outro programa. Esse aqui é nada além da verdade. Então, sim. Então você já foi cantada por algum patrocinador ou jurado quando participou do concurso de beleza? Sim, claro. Já. Sim? Vamos ver se é verdade. Essa resposta é... Verdadeira. Agora falta uma pergunta. Fui sincera, Silvio. Falta uma pergunta que vale 50 mil e falta uma que vale 100 mil. Até agora você ganhou 30. Como você vai mentir nas duas próximas perguntas, você vai mentir nas duas perguntas. Você vai levar só 15, eu estou avisado. Não vou mentir não, Silvio, vou ser sincera. Mas a máquina vai dizer que você mentiu porque você vai mentir. Eu vou responder com o coração. Você acha que a Roberta Clos, quando ela falou que ela tinha orgasmo, ela estava mentindo? Não, ela acha psicologicamente que ela vê um passarinho e tem orgasmo. Olha lá o passarinho. Mas ela, Silvio, ela escorregou um pouquinho essa pergunta. Vai continuar? Vai continuar? Próxima pergunta valendo 50 mil reais. Bem, você já foi esnobada por algum artista? Esnobou você? Sai, sai. Ai, dai. Já foi esnobada por algum artista? É, eu acho que a pessoa só fazer uma cara meio assim de pouco caso é esnobar. Então, sim. Sim? Já foi esnobada. Já foi, sim. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Vamos ver. Esta resposta é... Verdadeira. Você já ganhou 50 reais. Fui sincera até agora, Silvio. Falta uma pergunta valendo 100 mil. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Vai? Vou continuar. Vai perder, hein? Teve perguntas que eu fui sincera aqui que eu não seria em outros lugares, mas aqui eu fui sincera. É nada além da verdade, fui sincera. Vai continuar? Vou continuar. Vai? Essa pergunta vale 100 mil. Vou continuar, Silvio. Se você errar... Quanto leva? Leva só 25 mil. Ah, mas só de participar eu estou super feliz. Só 25 mil. Vai? Eu vou continuar e vou ser sincera. Posso prosseguir? Pode. Posso? Pode. Próxima pergunta, a última da rodada, valendo 100 mil reais. Você já teve algum relacionamento amoroso com um colega de trabalho? Não. Não? Nunca. Colega de trabalho, nunca. Minha mãe sempre me ensinou que é bom não se misturar trabalho com vida pessoal. Então, relacionamento amoroso, nunca. Com um colega de trabalho, jamais, não. Vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta é... Falsa. Quem, colega de trabalho, nunca? Com quem? Com quem? Não, essa máquina é mentirosa. Eu nunca estivei com um colega de trabalho, jamais. Por que você está rindo aí, ô Lilinha? Está louco? Ô Lilinha, você não é a máquina. A máquina é que falou o quê? A máquina falou o quê? Falsa. Já teve. Quem será? Quem será? Eu acho que eu sei. Tenho certeza. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Claro, ela disse que não, porque ela sabe que a amizade continua e depois mais alguns anos e tal. O meu irmão está falando assim, ó. Não, claro, claro. Com quem nunca, colega de trabalho nunca. Não, não, não vai falar. Não vai? Não, não, é pessoal, não vai falar. Não fica bem, o rapaz é caçado, tem filho, não, não, não vai falar, não. Não, é que ela sabe como é que é, não. Não, o colega de trabalho nunca. Mas todo mundo sabe, só ela que, só ela tem que esconder a verdade. Mas foi pega pela máquina. Não, Deus, jamais, não. Essa máquina está querendo ter um carro comigo. Quanto foi que ela ganhou? Quanto foi? 25 mil reais. Muito obrigado. Veja lá, ela é. Muito obrigado. Prazer em conhecer lá. Irmão, irmão, não é? Você é a prima, você é uma amiga feia. Amiga feia, você também é uma amiga feia. Saia, Daniele, vem pra cá. A Liminha, ela falou o nome. Fica quieto, Liminha. Não, vai, fica quieto, Liminha. Você fica com... O rapaz é até comprometido, né? Não, foi lindíssimo. O rapaz é comprometido. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa Nada Além da Verdade. Bumba, 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 hey! Boomba, 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 hey! Bamba, tumba-la-bala-ba! Bamba, tumba-la-bala-ba!